Saiam do avião! Saiam do avião! Vocês já estão entendendo! Saiam do avião! Saiam! Saiam! Senta aí! Que confusão é essa? Não faço nem ideia. Senhoras e senhores, vamos iniciar a decolagem assim que... Lá vamos nós. As luzes foram apagadas para a decolagem. Declaragem da cabine tem sido criada para o decolagem. Voo 180, 13 de maio de 2000. Não fume. Coloque o cinto. Meu desculpas. Ah, por favor. Aqueles rapazes que desceram do avião... Que confusão foi aquela? Um rapaz teve um surto de pânico e quis sair do avião. Ele falou que teve uma premonição. Não. Oh, meu Deus! Sam! Eu vou te segurar! Tchau! Tchau! Larga, não! Que bom que veio, Nathan. Eu sei que o Roy era o osso duro de roer. É.